Em primeiro lugar, é importante que os órgãos públicos estejam com suas obrigações quitadas com relação aos seus servidores, no caso, os trabalhadores que eram regidos pelo regime da CLT. Em segundo lugar, esta certidão pode ser utilizada como comprovação de quitação de débitos para efeito de convênios, verbas que são feitas de repasse de programas do governo federal. E eu acho que o mais importante de tudo é a imagem do órgão público frente à população. É um órgão que cumpre com seus deveres e que paga os seus débitos. Atualmente, como é que foi realizado esse trabalho aqui no TRT? Nós fizemos uma relação de todos os municípios alagoanos e examinamos valores de débitos. Aqueles que tinham pequenos débitos, nós entramos em contato e eles quitaram. E os que tinham débitos maiores, nós fizemos acordos, parcelamentos, mas tudo isso iniciou com um convênio que foi feito entre a AMA e o Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas. Através desse convênio, os municípios passaram a repassar percentuais do seu FPM, mensalmente, os três repasses e aí gradativamente foram reduzindo os seus débitos.